Na primeira parte deste terceiro módulo, iremos definir os conceitos de endereço de Bitcoin e carteira de Bitcoin. Dois conceitos essenciais quando se pensa em como armazenar criptomoedas. Para começar, convés de clarecer que estes dois conceitos andam lado a lado. Uma vez que é a partir do momento em que se gera um endereço de Bitcoin e, consequentemente, se recebem os Bitcoins, que surge a necessidade de as armazenar. É aí que entra o conceito de carteira Bitcoin. Temos assim que um endereço de Bitcoin corresponde a uma stringa alfanumérica que cria um local virtual para onde as criptomoedas podem ser enviadas. Contudo, é importante atentar que, na verdade, as Bitcoins não são, de facto, nem enviadas para um endereço nem guardadas numa carteira, visto as criptomoedas não serem entidades físicas. O que se passa é que os endereços de Bitcoin geram chaves privadas que essas sim são armazenadas nas carteiras de Bitcoin e utilizadas para assinar digitalmente as transações que darão acesso aos fundos de Bitcoins. Além de criar endereços de Bitcoin e armazenar as chaves privadas geradas, a partir desses endereços, as carteiras de Bitcoin também mostram a quantidade de Bitcoins que possam existir nos endereços que o utilizador pessoa. É também a partir da carteira de Bitcoin que um utilizador consegue realizar transações. Transações essas que têm a informação não só da quantidade de Bitcoins a enviar, mas também o endereço para onde devem ser enviadas. Seguida iremos ver os vários tipos de carteiras Bitcoin, bem como os dois grandes grupos em que estas se podem agrupar. Tendo em conta a forma como as assinaturas digitais são realizadas e o ambiente em que as transações são efetuadas. Existem então vários tipos de carteiras para armazenar Bitcoin e apesar de partilharem todas a mesma função principal, armazenamento de chaves privadas, a carteira corresponde a necessidades específicas do utilizador. Sendo que este pode possuir mais do que um tipo de carteira. As carteiras desktop, mobile e web são um tipo de carteira que se denomina por hot wallet ou hot storage, uma vez que as assinaturas digitais das transações de Bitcoins se dão num ambiente online. Este, de facto, sendo bastante conveniente e algo céleiro. Acaba por comprometer a segurança da transação, visto ser possível para um hacker conseguir ter acesso às chaves privadas a partir do momento em que estas são usadas numa assinatura digital realizada de forma online. As carteiras desktop e as carteiras mobile são muito semelhantes entre si, residindo a principal diferença no facto das primeiras se encontrarem instaladas num computador com ligação à internet e as segundas num dispositivo móvel, o que facilita as transações em lojas físicas. Por outro lado, as carteiras web são, deste conjunto, talvez as mais convenientes, uma vez que facilitam o acesso às Bitcoins a partir de qualquer browser ou dispositivo móvel. Por outro lado, as carteiras hardware, carteiras papel e carteiras de software offline inserem-se no grupo chamado de Cold Wallet ou Cold Storage, que têm esta designação devido ao facto destas carteiras realizarem as assinaturas digitais das transações de Bitcoins num ambiente offline. E por isso oferecem mais segurança ao utilizador que, assim, não está tão exposto a ataques de hackers. As carteiras hardware, tal como o nome indica, armazenam as chaves privadas num dispositivo físico, que pode ser no CD, um USB ou um disco rígido mesmo de um computador. Enquanto as carteiras de papel guardam essa mesma informação num papel, neste caso é preciso ter atenção onde se guarda esse papel, pois caso ele se perca, perde-se também o acesso ao endereço de Bitcoins e, consequentemente, aos fundos de Bitcoins que se dispõem. As carteiras de software offline dividem a carteira em duas plataformas. Uma online, que armazena as chaves públicas, e outra offline, que armazena as chaves privadas. E que, como nunca é ligada à internet, as mantém em segurança.